Boa tarde, professor. Oi, Fátima. Olha, eu estava, eu, Fátima, Ivonete, Edna e Maria Galcarmi. Não deu tempo de todo mundo se socializar, porque assim, a Edna fez o pensamento com a Ivonete, as duas se socializaram, a Ivonete leu bem o recado da Edna, eu me socializei, eu fiz com a Ivonete, li bem a Ivonete. Quando eu estava, a Maria estava explicando o que ela sentiu na minha mensagem e eu não consegui responder porque saiu da sala, mas eu vou falar para a Maria que ela leu toda a minha mensagem. Eu mandei para a minha mãe, que faleceu há 40 anos, não tive a boa oportunidade de dizer o quanto eu amava, que meu amor era incondicional por ela e que eu vou continuar amando ela onde ela estiver. Então, a Maria leu porque ela disse que sentiu um amor imenso no seu coração e eu fiquei muito emocionada, muito emocionada mesmo, só tenho que agradecer. É uma energia, uma sinergia entre todos nós, né? Uma comunhão que captou muito bem a mensagem, mas valeu, nosso grupo ficou, assim, as mensagens foram bem captadas. Eu estou muito feliz e agradecida, muitas curas, muitas curas desde o começo do curso, já passei por vários cursos com você, Wallace, e assim, não tem palavras para dizer o que o podcast está fazendo na minha vida. Assim, é coisa para levar para o resto da vida e colocar em prática e crescer. Gratidão, gratidão mesmo. Gratidão. 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 A CIDADE NO BRASIL